Olá, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com você, quando você estiver, que você chegar aqui no nosso canal, se é a primeira vez que você está vendo o nosso vídeo, se inscreva, ative o sininho, faça seus comentários, dê muitas curtidas, tá? Para que o bom perfume de Jesus se espalhe pelo planeta, aproveita e também compartilhe o nosso vídeo se você gostar, se falar ao teu coração, tá? Tem um dos discípulos de Jesus de Nazaré, que se colocava como discípulo a quem Jesus amava Só para citar uma das vezes em que ele diz isso, na ocasião em que Jesus, Judas, vai trair Jesus Jesus diz aqui, a palavra está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 21 ao 23, e ele diz Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou Na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus Então Simão Pedro fez sinal para este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem o deram, o bocado molhado E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão E após o bocado, entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que faz, faz-o depressa Só para citar, nessa passagem, sobre esse discípulo a quem Jesus amava Esse discípulo a quem Jesus amava, é o próprio João Um adolescente de 16 anos, que em algumas ocasiões ele coloca essa realidade Aquele a quem Jesus amava Mas por que João era o discípulo a quem Jesus amava? Por que ele se colocava dessa forma? E não Pedro, nem Felipe, nem um dos outros Qual é a especialidade aí? O que há de especial para que Jesus ame? Com essa intensidade, a ponto de João dizer O discípulo a quem Jesus amava Não é? Eu quero ser como Jesus Cristo de Nazaré Jesus fez tudo por amor Jesus me ama e ama você de forma singular Portanto, o Evangelho de João e as cartas Primeira carta de João As cartas são fascinantes Primeiro porque João Ele tinha um codinome, um apelido Era chamado Filho do Trovão Filhos do Trovão Os filhos de Zebedeu, né? Filhos do Trovão, cara Olha isso Trovão mete medo em muita gente, né? Trovão quando vem na sua força Ele vem com barulho Ele vem com a força Da voz de Deus A potência, né? Fazendo soar no mundo o seu barulho Mas esse apelido Filho do Trovão Dado a João Falava muito sobre a personalidade do discípulo João Do apóstolo Sabe? João era um sujeito irado João era um adolescente Que queria lançar fogo Sobre a cidade que não o receberam A ponto dele dizer Senhor Se quiseres manda Que a gente manda descer fogo do céu E destrói essa cidade que não nos recebeu Veja O discípulo amado Aquele a quem Jesus ama Era um homem vingativo, né? Queria matar todo mundo daquela cidade Mas se coloca como o filho amado A quem Jesus amava Aquele a quem Jesus amava E Jesus chega pra ele e diz João, filho do trovão Você não sabe de que espírito você é, rapaz Eu não vim aqui pra condenar o mundo Mas vim para salvar o mundo Pra que o mundo seja salvo, João Você ainda não entendeu De que espírito você é, João Eu vim pra salvar Não pra condenar Então João vai andando com Jesus E vai percebendo Que Jesus era manso Isso vai mudando o seu coração, não é? Que Jesus sabia lidar com todo mundo Com qualquer situação Que Jesus nunca o recriminou Assim de uma forma É... Ligando com ele Ou coisa assim Sabe? Então João começou a querer Ser como Jesus Começou a querer aprender A ser manso, humilde e coração Assim como Jesus, não é? E ele vai se tornando Mais próximo de Jesus Mais próximo A ponto dele dizer O discípulo a quem Jesus amava Sabe? João falava como quem fala De uma terceira pessoa, não é? Aquele a quem Jesus amava Porque Já pensou se João dissesse assim Eu sou o discípulo A quem Jesus ama Ia parecer pra todo mundo Que ele era um arrogante Se achava, não é? Então Ele não era arrogante, não é? O discípulo Que mais amou Jesus O discípulo Que sabia Que Jesus o amava Aquele a quem Jesus ama Não é? Nós estamos falando De um rapazinho De dezesseis anos Na época João era o mais jovem Dos discípulos Era um adolescente Talvez o fato De ele ser adolescente Não tivesse vergonha De ir na ceia Na santa ceia Encostar a cabeça No peito de Jesus, não é? Ficar ouvindo o coração De Jesus Às vezes eu tenho vontade De entender Um dia eu perguntarei A João Como era essa sensação, não é? De ouvir o coração de Deus De encostar a cabeça No peito de Jesus E ouvir o bater No coração de Deus Porque Jesus é Deus Um adolescente Curiosamente João Foi o único Que foi com Jesus Até a crucificação, não é? Ficou com Jesus Ficou ao lado de Maria Mãe de Jesus Até a crucificação A ponto de Jesus Na cruz dizer Mulher, eis aí o teu filho Tu não vai ficar sem filho Filho, eis aí a tua mãe E a partir daquele momento Ele a receber em casa Ou ela o receber em casa Com o filho, né? João Aquele a quem Jesus amou Aquele a quem Jesus amava Ele foi o único Que está escrito na Bíblia Que deitava A cabeça no peito De Jesus O discípulo Aquele a quem Jesus Amava Porque quanto mais Quanto mais próximo Você está de Deus Quanto mais você percebe O quanto Deus te ama O quanto Jesus te ama Tanto mais A sua vida não se baseia No seu esforço Em amar a Deus Não é? Mas na convicção De que Você é o discípulo A quem Jesus mais ama Ou o discípulo A quem Jesus amou Ou o discípulo A quem Jesus amava Não é o caso de João Veja Se fosse por Por esforço Ou por ser Rápido Para responder As questões De Cristo e Jesus Pedro seria Esse cara Afinal Pedro foi Quem andou Sobre as águas Quando Jesus Vinha caminhando Sobre as águas Eu quero ir contigo Vem Pedro E Pedro andou Sobre as águas Pedro serviu O Senhor A ponto De Jesus perguntar Quem dizem Os homens que eu sou E os caras dizerem Ah Estão dizendo Que tu é Um profeta Outro João Batista Que ressuscitou Dos mortos E Pedro toma a frente E diz Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Quando Jesus Diz assim Olha Tem uma galera E querendo ir embora Senhor Teu discurso é pesado Disseram pra Jesus E Jesus disse pra eles Se vocês querem também Se quiserem ir Pega o beco Pode ir E Pedro diz Senhor Pra onde iremos nós Só tu Tens as palavras De vida eterna Mas Quando Jesus falou Não é que Não é que Precisava ir a Jerusalém E iria ser maltratado Iria ser Morto Iria ser crucificado Pedro É o único Que levanta Puxa as espadas E diz Não Isso de modo nenhum Te acontecerá Senhor Eu não deixarei E Jesus E Jesus Diz Pra trás De mim Satanás Tu Só pensa Nas coisas Da terra Não entendes As coisas De Deus Quando as mulheres Chegaram no sepulcro E viram o sepulcro Vazio Foram lá dizer Pra esses homens Que roubaram O corpo Do Senhor Algumas mulheres Chegaram O corpo Não está no sepulcro E João E Pedro Saem disparada Para o sepulcro Mas diz ali A palavra Que João Foi quem entrou Primeiro No sepulcro João Foi o primeiro Que entrou Né O jovem O adolescente Chegou primeiro No sepulcro Pedro Chega em segundo lugar Os dois Saíram correndo Mas João Entrou primeiro Chegou primeiro Sabe por quê? Porque não dá Pra concorrer Com quem Entende Que o evangelho É sobre quem Deus ama É sobre quem Jesus ama É quem Jesus amou Porque a palavra De Deus Diz no próprio Evangelho de João Que o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Deus O criador De todas as coisas Aquele que disse Aquele que disse Haja luz E a luz Se fez Aquele que botou O sol Pra reger o dia E a lua Pra reger a noite E as estrelas Também Pra reger a noite Pra deixar um céu Muito lindo Não é Ele Que criou o céu Que criou o céu Que criou todos os animais Ensolaradas Nas estradas Poerentas E ensolaradas Da antiga Jerusalém Da Galiléia Chorou Quando estava triste Chorou Quando se emocionava Chorava E Morreu Pela humanidade E ressurgiu Vivo Ao terceiro dia Saiu vivo Do século Público Isso foi por amor Por mim Por você Foi por amor Sim Que ele morreu Portanto Eu sou o discípulo A quem Jesus ama Você é o discípulo A quem Jesus ama Se você é discípulo Né Se alguém chegasse Pra João E dissesse João Ou o apóstolo João João Como é que você Se define Ele iria dizer Eu sou o discípulo A quem Jesus amava Ou O discípulo A quem Jesus ama Não é Porque Jesus Ele quer ser seu amigo Sabe Jesus disse Que vem Pro nosso coração E vem fazer morada Em nós Tá certo Eu quero ler Aqui A primeira carta De João No capítulo 4 Primeira epístola De João Capítulo 4 Partido Versículo 7 Diz assim Olha Amados Amemos-nos uns aos outros Porque o amor é de Deus E qualquer que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Nisto Manifesta o amor de Deus Para conosco Que Deus enviou Seu Filho Unigento Ao mundo Para que por meio dele Vivamos Nisto está o amor Não em quem nós Tenhamos amado a Deus Mas em quem ele Nos amou E enviou Seu Filho Para a propiciação Pelos nossos pecados Amados Se assim Deus nos amou Assim Também nós Devemos nos amar Uns aos outros Ninguém jamais Viu a Deus Se nós amamos Uns aos outros Deus está em nós E em nós É perfeito Seu amor Nós conhecemos Que estamos nele E em nós Pois ele nos deu Pois que ele nos deu Do seu Espírito E vimos E testificamos Que o Pai enviou Seu Filho Para Salvador Do mundo No versículo 19 Ele diz Nós o amamos Porque ele Nos amou Primeiro Nós o amamos Porque ele Nos amou Primeiro Portanto Amemos-nos Os outros Porque o amor É de Deus E qualquer que ama É nascido de Deus Quem não ama Não conhece a Deus A salvação É pela graça Sim Mas Quem é amigo De Deus Quem é amigo Ama Como Jesus ama Ama Como Jesus amou Quem ama Vive Diz a palavra Quem não ama Está morto Foi assim Que Deus demonstrou Seu amor Por nós Enviou O seu Filho Unigênito ao mundo Para que A vida De Jesus A vida dele Não é Pudesse ser a nossa vida Nós pudéssemos viver A vida dele Em nós A vida de Jesus Cristo Nós pudéssemos pensar Como Jesus Cristo Nós pudéssemos agir Como Jesus Cristo No que se refere ao amor Não No que se refere A propiciação Por pecado Não O que ele já fez Uma vez por só Já foi Todo suficiente Porque não é Nós que temos Amados a Deus Mas que Deus Nos amou E entregou Seu Filho Como propiciação Pelos nossos pecados Portanto Eu sou o discípulo A quem Jesus ama Você Se você acreditar Você pode saber Que você é o discípulo A quem Jesus Ama Sabe Portanto Devemos nos amar uns aos outros Assim como ele nos amou É o único mandamento Que ele deixou O amor de Deus Porque o versículo O versículo mais conhecido Da Bíblia Talvez João Capítulo 3 Versículo 15 16 Diz assim Olha Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho Unigênito Por nós Para morrer por nós Pecadores Amém Graças a Deus Pela sua palavra Beijo no seu coração Pai de Cristo Jesus pra você Paz Seja convosco